A definição agora no momento do melhor filhote, posteriormente, vai aqui em soco. Melhor filhote, sexo oposto, macho e cinza. Melhor filhote, sexo oposto, macho e cinza. Agora pegar fogo. Melhor adulto. Melhor adulto. Cintilante verde e cinza fez. Melhor adulto. Melhor adulto e melhor filhote pelo prêmio. A gente vai ter que tirar o best, o best, o best, o best do sexo, vai ter que tirar o melhor freio e o melhor máximo. Aqui é a judiação que dá uma velhota. É a judiação. Porque é excepcional e é espetacular. Melhor macho na exposição, verde cinza. Melhor fêmea da exposição, cintilante verde cinza. Peço de novo, cintilante verde cinza. Aves maravilhosas. Tem um monte de águas aí que pegaram o primeiro da série porque estavam com a pena irregular. Qual o número da besta em jogo? 388. Ah, 388. Poxa! Parabéns. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu tenho que conferir isso aqui porque esse negócio... É o besta em jogo isso aí. O quê? 388. De quem são as aves? Alexandre... Rany L e essa aqui. O da casa são três, são duas? São. São todas três. Parabéns. Parabéns. Mas Alexandre foi um dos melhores trabalhos na ufologia do Brasil, sem o Anarcho Humanizou. Parabéns. Mas não foi sozinho aqui, mas não é do lado. Lógico. E Rany L... O que vocês fazem de compartilhar aves? Compartilhar patrimônio genético. E agora é de Claudinho. E outra... Compartilhar com... De coração, com qualidade. Quer dizer, não é que vocês compartilhem. Ah, tá um bichinho... Pô, é o besta em show. Me lembro em Salvador uma vez... Eu até comentei, tava Reinaldo também. E o besta em show foi um verde cinza do Reinaldo. E tinha uma verde cinza do Edson que era maravilhosa. E eu falei, pô, esse casamento seria um bom casamento. Era o besta em show. O Reinaldo pegou a bela e falou, ó Edson, leva na tua casa da fila mina. O besta em show. E, ó... E isso daí faz toda a diferença de ter um campeonato com aves com esse nível aqui. É que... Eu fiquei realmente encantado com o livro das aves que... É... Esse tipo de morfologia não cai no céu. É trabalho árduo de geração para geração. E... Contente porque... É... A gente vem há tantos anos aqui e vê a cada ano que ele passa, rapaz. A coisa melhora mais. Vocês estão de parabéns. Parabéns a vocês. Aplausos 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 É um trabalho de sair rara. Melhor sair rara. Só sei lá a cor pro cara é linda, 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 linda. Queria ser besta em show. Primeiro do... Só o foco, quem vai subir o mundo sou eu. Deixe comigo. É isso aí pessoal. Estamos encerrando aqui. Só nas condições... Melhor foi isso. E aí vamos fazer... Ele é uma asa, é uma asa que ele é sua, é espetacular Pode ser vinte e dois, é espetacular Pega o meu dedo Veneciza também fazia vinte e dois, é pra caramba Veneciza não é mais minha Queria um tipo de vinte e dois Parabéns Eu não falei isso para o Chalçal, o Chalçal é mais de dez Pega o meu dedo Agora eu pego dois mil e meiais, vai para dois mil e sete Pelo Vúvio, Alexandre, agora vim lá, demora Depois da barba ainda não, vai ter que ganhar Eu trouxe a tesoura, porra Eu acho que tem a ajuda de todo mundo Tem bicho ai que está na casa de Ranieri Quem se interessar em criar compromisso De compartilhar, lógico De compartilhar e de trabalhar o bicho Porque não adianta você ver um bicho muito legal Mas o bicho não ser trabalhado Sim, sim Estou aberto Com certeza Para quem quiser E quero aquele cabra ali Aquele eu comento Aquele cabra ali, porque ele tem muita coisa que pode me ajudar O Salvador é vinte e o vinte e o vinte Vinte e o vinte Vinte e o vinte O vinte e o vinte e o vinte aberta Não tem essa de Ah, querido Leva lá Então bicho, não tem nenhuma razão Só detecte o que eu vejo Só isso Amém? Bom saber que está no caminho certo É o que eu falo O julgamento envolve paixão Às vezes os caras Pô Para mim é o seguinte, gente Eu julgo os periquitos Se o periquito melhor for do Hitler E o pior for da minha mãe O Hitler vai ganhar E ao mesmo tempo você peste por um set Não tem essa, cara É o bicho e acabou Não interessa de quem é o criador Eu entendo que as vezes os criadores ficam Estão dizendo É? É? Maravilhosa Não, mas eu digo Eu não digo nem para discordar Aliás, bem colocado que alguém A contestação Ela é saudável e é válida E é importante É importante É importante Contestação É no debate que a gente constrói O conhecimento Não é eu que tenho conhecimento Eu vou falar pra vocês Não O conhecimento nos constrói juntos Coletivamente Isso daí é Além da natureza Não é isso Os pressupostos científicos São inserçados no conhecimento empírico Então o relato de cada um A experiência de cada um Acrescenta para todos Sem exceção É E a A gente aprende um com o outro Todas as vezes E é muito enriquecedor isso daqui Então parabéns, cara Realmente É um trabalho muito bacana A gente está ali Estamos encerrados A tua exposição Muito bem Com muito esforço que tiveram Forte abraço a todos Múvio Isso é perigoso